Então mais taxa você vai pagar lá pro Nubank, coisa que no caso do RecargaPay você paga o valor bem mais em conta. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra te contar por que você não deveria pagar seus boletos pelo Nubank. Aliás, primeiramente você não deveria ir à casa lotérica pra pagar seus boletos. Se você tá saindo da sua casa pra pegar filha em casa lotérica ou em banco, primeiro que você tá atrapalhando lá o fluxo das pessoas que precisam ir até lá, né? Que geralmente são as pessoas mais idosas, aquelas pessoas que não sabem fazer o pagamento, não tem como pagar em casa, não tem uma pessoa pra ajudar. Se você é uma pessoa que sabe mexer no celular, mexe no Facebook, mexe no WhatsApp, para de perder seu tempo e tomar o tempo dos outros indo em lotérica e banco pra fazer uma coisa que você pode fazer de dentro de casa, tá bom? E a outra dica que eu tenho aqui é pra você não usar o recurso do Nubank, porque o Nubank tem uma opção pra você pagar as contas com cartão de crédito. Pô, legal, cara! É muito bom você pagar suas contas no cartão de crédito. Eu mesmo tô cheio de conta de água pra pagar aqui, gerenciando conta de água de várias casas aqui no momento. Então eu poderia pagar pelo Nubank, mas eu vou pagar por outro meio que cobra bem menos taxa. E aí vale mais a pena. Menos taxa, você gasta menos dinheiro e se você gasta menos dinheiro, melhor. Vamos lá que eu vou te mostrar. Vou pegar aí as minhas contas, então. Vamos lá. Tenho aqui três contas de água no momento. Olha aqui. Tô pegando aqui atrás, será que você tá vendo ou não? Três continhas de água. Vou pegar meu celular e vou fazer uma simulação. Primeiro pra tentar pagar com o Nubank, aí você vai ver a tela do meu celular. E também pra tentar pagar com esse outro recurso aqui que vai ficar mais barato. Olha aí. Bom, escolhi uma conta aqui aleatória. Bom, você vai no Nubank em pagar. Aí você coloca ali pagar boleto. Vou clicar aqui. É só apontar pro QR Code. Apontou pro QR Code, ele reconhece ali do que se trata essa conta, né? Vai mostrar o código do boleto e tudo mais. E eu clico em escolher forma de pagamento. Ele me diz ali o saldo da conta e também me dá a opção de pagar por cartão de crédito. Vou selecionar cartão de crédito. Lembrando que ele me dá a opção de pagar boletos de até 15 mil reais. E aqui então ele já mostra pra mim as parcelas. Então o valor do meu boleto aqui é um valor até baixo, né? 53,16 reais. E você vê aí na tela que se eu for pagar à vista, eu vou pagar 57,90. Eu fiz a conta aqui pra ver quanto de juros dá 57,90 pra 53,16, que é o valor original do boleto. E o valor do juro é esse, ó. Deixa eu pegar aqui no computador, né? Porque eu tinha feito a conta aqui. Onde é que tá? Deu 8,91 de juros. 8,91 de juros então pagando pelo Nubank. Guarda esse número. 8,91. Vou deixar até fixado na tela aí. Bom, evidentemente que eu não vou pagar, né? Então eu vou fechar aqui o aplicativo do Nubank. E vou abrir aqui o Recarga Pay, que tem também a opção de pagar contas e boletos. Eu vou clicar aqui em contas. Vou pegar aqui o mesmo boleto que eu acabei de fazer o teste, né? Que é um boleto de 53,16. Eu tenho a opção pra ler o código de barras. Eu vou fazer de novo a mesma coisa com o Recarga Pay, olha aí. Ele vai pedir pra eu digitar aqui a data do vencimento, né? 25 de 12 de 2022. E aí quanto é que eu vou pagar isso aqui? O valor do boleto é 53,16. Vou trocar aqui a forma de pagamento. Vou colocar o cartão de crédito, né? Pra ser justo. E aí eu vou selecionar uma vez só. Crédito. Ó, o custo extra que ele deu aqui foi de 79 centavos. Então lá no Nubank tinha dado um custo de quase 5 reais, alguma coisa assim. E aqui deu 79 centavos. É claro que aí entra o fato que eu sou assinante do Prime Plus do Recarga Pay. Então você pode assinar. Eu pago R$19,90 por mês pra ter esse serviço que aí eu pago uma taxa ainda menor. E também eu tenho uma possibilidade de pagar alguns boletos aí sem pagar a taxa. Mas se você não pagar esse serviço, ainda assim a taxa de juros é menor. Porque ele mostra ali a taxa da conta 1,49% e a taxa dos boletos 3,49%. Ou 3,9% se você não assinar o Prime Plus do Recarga Pay. Então, deixa eu voltar aqui só pra mim. Você vê que a diferença é muito grande, né? Um valor grande. A minha conta que eu tô fazendo aqui o teste, o exemplo, é um valor pequeno. Mas imagina você pagar uma conta de R$200, outra de R$300, uma outra conta de R$1000. Enfim, quanto maior o valor que você paga, mais caro vai ficar os juros. Então mais taxa você vai pagar lá pro Nubank, coisa que no caso do Recarga Pay, você paga o valor bem mais em conta. Então eu recomendo que você use o Recarga Pay. Eu sempre indico ele por aqui. Eu digo pra você fazer o cadastro, o link na descrição. Coloca o cupom ALECOI832 que você ganha R$10 de saldo pra poder usar já de cara. Então você vai fazer o pagamento de uma conta de R$50, você paga R$40. Porque R$10 você já ganhou por cadastrar com o cupom ALECOI832. Eu recomendo que você use porque eu também uso. Muita gente pode falar, mas você tá recomendando um produto, eles estão te pagando. Eu tô recomendando um produto que eu uso. Eu uso há uns 3 anos o Recarga Pay. E eu não tenho dor de cabeça com eles. O produto funciona bem. Então por isso eu venho aqui com toda tranquilidade dizer pra você que vale a pena usar. E aí fica mais barato como eu mostrei aqui nesse exemplo de hoje. Agora cabe a você testar também e me dizer se você gostou ou não. Comenta aí se você já usou, se você vai usar. Não esquece de usar o cupom ALECOI832 pra pegar o seu desconto. Ah, e se você não tem boleto pra pagar no seu nome, não tem problema. Você pode usar o Recarga Pay do mesmo jeito. Afinal de contas, usando esse cupom ALECOI832, você ganha R$10 de saldo. Que você pode usar pra fazer, de repente, uma recarga no seu celular. Colocar uns créditos aí, né? Ou pra fazer qualquer outra coisa que dá pra fazer lá pela conta digital do Recarga Pay. Que vale muito a pena. É uma carteira digital, melhor dizendo, que eu uso muito, recomendo pra você. E eu pago absolutamente todas as minhas contas com o Recarga Pay. Todo mês, eu tenho lá uma planilha, né? Com as contas do mês, sou um pai de família, tenho contas pra pagar. A vida é feita de boletos. Então, na hora de fazer o pagamento, eu vou pagar a conta da internet, vou pagar a conta da energia elétrica, vou pagar a conta da água, vou pagar alguma outra coisinha que vai surgindo aí pelo caminho. Tudo eu abro o Recarga Pay e faço desse jeito que eu te mostrei. Eu não tenho nenhuma dificuldade, não tenho nenhuma dor de cabeça, tudo funciona muito bem e por isso, recomendo o Recarga Pay. Então não deixa de testar, vai valer a pena. Agora eu tô indo nessa volta do próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.